De novo, de novo, de novo De novo É o Samus Kunduz Eu só, eu só quero te babar Vai virar minha refém Uma colocada forte Onto só do que Eu só quero te babar Vai virar minha refém Uma colocada forte Onto só do que Eu só faço, quero te babar Vai virar meu refeito Tu nunca tá forte, eu vou só fugir De treta em treta Tava, tava no fluxo A vicio não havia no grau A vicio não havia no grau Sabe o que ela quer Quer, quer, quer